Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma lisp, que é a lisp de compare. O que essa lisp faz? Ela compara alterações de versões diferentes do mesmo desenho. O autocad de 2019 e 2020 já tem essa opção de verificar o que foi inserido, o que foi apagado, o que foi editado no desenho. Só que nos autocads mais antigos você não tinha essa opção. Então existe uma lisp, que consegui garimpar na internet, que ela faz essa função. Ela compara o que foi alterado, adicionado ou apagado do seu desenho. Então como exemplo aqui eu tenho um apartamento 1 e o apartamento 2. Inicialmente eu já consigo ver algumas diferenças, como por exemplo, no apartamento 1 eu não tenho as indicações das medidas das janelas, tá vendo? no apartamento 2 eu tenho. No apartamento 1 eu não tenho um shaft aqui do banheiro, no apartamento 2 eu tenho, certo? O que eu verifico? No apartamento 1 a sacada está um pouco menor do que do apartamento 2, ela foi alterada, né? E ela é também de alguns móveis aqui da cozinha e do banheiro que tem no apartamento 1 e não tem no apartamento 2. Então para você verificar essas diferenças, o que você faz? você tem que abrir o seu desenho que você acha que é o mais novo, que é a visão mais atual, tá certo? E aí você vai vir aqui, eu estou usando o AutoCAD bem simples aqui pessoal, que é o AutoCAD 2007. Você vai digitar app load para carregar lisp, tá? Aí você vai vir aqui, o lisp está aqui, compare, tá vendo? Eu vou deixar essa lisp para download. Clica duas vezes e fecha. Aí automaticamente ele vai pedir para abrir o, ó, select old plan, ou seja, selecione o desenho antigo, que no caso é meu apartamento 1, tá? Eu dou um abrir e olha que interessante, ó. Ele vai falar o seguinte, ó, tudo que foi adicionado está em verde, tudo que foi modificado está em vermelho e tudo que foi deletado está em azul. Eu dou um ok, tá? Ele tem esse probleminha pessoal, que é o que? Às vezes ele dá um erro na lisp que ele tem que pedir para selecionar, tá? Aí nesse caso tem que fechar o AutoCAD e abrir de novo. Mas aqui, ó, claramente você já consegue ver o que, ó. Então, tá vendo? Em azul é o que foi adicionado, tá vendo? Foram adicionadas as indicações dos textos, tá vendo? Em azul foi adicionado o shaft e o que foi deletado, que está em verde, foi deletado as peças sanitárias e o que foi alterado? Foi alterado a sacada, tá vendo? E aí o mais legal ele faz o que? Ele salva um arquivo com essas alterações, tá? Então aqui, ó, você tem que dar o CTRL-T-DEL, né? Não tem jeito. CTRL-T-DEL, gerenciar tarefas e fechar o programa, tá? Tem que fechar ele, tá? Abre de novo o AutoCAD 2000, AutoCAD. E aí você abre o arquivo, ó, aí você vem aqui, ó, e abre o arquivo, ó, ele salva um arquivo, tá vendo? Então, ele já cria o layer, ó, ó, em azul, ó, add-out, ou seja, o que foi adicionado. Em verde, suppression, o que foi suprimido, o que foi apagado. Em vermelho, o que foi modificado, tá? No 2019, como funciona? É uma versão mais sofisticada, né? Você vai ter aqui o desenho, né? Então, por exemplo, vou fechar o 2 aqui. Certo? Eu tenho o apartamento 1 aqui. A opção Compare, ela vai estar aqui, em Collaborate, Compare, tá? Ou você digita, simplesmente, Compare, tá? Compare, dá um Enter. E aqui, no caso, eu vou selecionar o apartamento 2, tá? Olha só, aqui, se você clicar nessa engrenagem, ele vai dar como se fosse a legenda, tá? E aí você pode, aqui, se você clicar dessa forma, ele fica fixo. Então, em vermelho, é o que? Em vermelho, é o que não está no desenho, ou seja, é o que foi apagado. Em verde, é o que só tem nesse desenho, ou seja, é o que foi inserido. Certo? E em cinza, não fez diferença, não alterou. Então, olha só, se você clicar na setinha, ele vai fazer uma Heavy Cloud, né? E ele vai indicar pra você exatamente onde foi alterado. Então, quer dizer o que? Que essa marcação aqui não tem no desenho 1, só tem no desenho 2, tá vendo? Foi inserido, na verdade, né? Então, aqui, ó, foi inserido, ó, não está nesse desenho, tá vendo? Ó, não está no desenho. Ó, o verde só está nesse desenho, ou seja, ele só está mantido na revisão 1, não na revisão 2. Ó, as peças sanitárias, tá vendo? Eu tô clicar na setinha. Ó, o Shaft, aqui, ó, também. E aqui, ó, o que foi alterado, tá vendo? O deslocamento da sacada, tá? Se você clicar aqui no verdinho, o que ele vai fazer? Ele vai sair. Se você clicar nessa opção aqui, ó, Export Snapshot, ele vai salvar uma versão com as alterações, tá? Mas, qual que é a ideia? É justamente pra isso. Se você tem um AutoCAD que é mais antigo, e você quer saber verificar essas alterações de projeto, você pode usar Lisp, tá? Que eu vou estar disponibilizando para download. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.